O general Gonçalves Dias, ex-chefe do GSI, que pediu demissão nesta quarta-feira, se envolveu em polêmica também durante a gestão Dilma Rousseff. Homem de confiança de Lula, que aparece em imagens do dia 8 de janeiro conduzindo invasores no Planalto, Gonçalves Dias apresentou atestado médico para não comparecer à Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Depois, pediu o afastamento do cargo. Ele era conhecido como general do Lula. No comando da 6ª Região Militar, que cuida da logística e de pessoal do Exército na Bahia, ele foi afastado da função porque foi filmado e fotografado abraçando e comendo bolo com manifestantes durante greve da Polícia Militar no Estado. Naquele fevereiro de 2012, houve saques, ônibus foram rendidos, a situação se agravou a tal ponto que o governo federal assinou o decreto de GLO, Garantia da Lei da Ordem. A atitude do comandante irritou tanto a então presidente Dilma quanto o então comandante do Exército, Enzo Peri. Ele foi exonerado do cargo para, na ocasião, assumir a diretoria de civis e nativos, pensionistas e assistência social do Exército. José Maria Trindade, fala um pouquinho pra gente então, Zé, sobre o perfil do ex-ministro Gonçalves Dias e qual a situação de momento dele, Zé. Ele imagina que esteja numa situação bem delicada juridicamente, né? Sim, está. Vai ter que explicar, né? Olha, Vitor, o primeiro ponto é que abre-se na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados a possibilidade ali, o que eles chamam de plano B, de investigação. E hoje foi apresentado um requerimento do deputado Coronel Meira para convocar o general, o general Silva, né? Convocar também outras pessoas envolvidas ali nesse processo para tentar avaliar exatamente o que aconteceu e por que dessas pessoas próximas ao PT, próximas ao presidente Lula, estarem dessa forma tão passiva. Essa é a realidade. O general, ele foi participante de todos os governos e era o guarda-costas ali, a segurança no governo Lula, no governo Dilma e voltou. Só que é um senhor de mais de 70 anos, mas tem a inteligência, né? Não exatamente a linha de frente de uma batalha, mas teria a inteligência e o conhecimento do que é a segurança do Palácio do Planalto. Por outro lado, eu quero dizer o seguinte, apesar de ser um general, um general aposentado, né? Da reserva, ele é um militar e militar, ele obedece e segue normas, é o ato primeiro, né? Da atividade militar, a hierarquia e o que eu ouvi é que ele não estaria ali solto nem à toa, né? E estaria exatamente cumprindo um papel que ninguém sabe exatamente qual é esse papel e que a CPI vai apurar, né? Essa é a realidade. Ele disse que foi traído, quando ele conversou com Lula, ele disse que foi traído pelo pessoal da própria inteligência, do gabinete de segurança institucional da presidência da república. Mas dentro desse debate, dentro dessa discussão, está uma disputa pela inteligência do governo. Esse setor de inteligência é importantíssimo, importantíssimo. É um setor que derruba governo e que enaltece governo. Tanto é assim que o próprio constituinte deu o controle do setor de inteligência ao Senado Federal. O Senado tem uma comissão específica para cobrar, avaliar de tempo sem tempo, né? Como está o serviço de inteligência do governo. Nós antes éramos assombrados aqui em Brasília, jornalistas e tal, autoridades aqui, sobre os grampos telefônicos. Telefone grampiado para todo lado. E isso é crime. E isso é perigoso. Um grampo telefônico ou uma investigação de um gabinete de segurança institucional, o ABIN, pode colocar um presidente da república, ministro, deputado ou senador, como refém, chantagem. Daí o poder que se dispensa a esse setor. E há uma disputa clara ali, né? Sobre militares e civis. A ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que faz essa investigação mais apurada, que analisa onde o presidente da república vai, já foi para a Casa Civil, quer dizer, desmilitarizou. Antes de Bolsonaro, esse serviço de inteligência era pulverizado. Existiu do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, da Polícia Federal, do Ministério da Justiça e da Presidência da República que não se comunicavam. Agora se comunica. O debate agora é saber como vai ficar esse setor a partir de agora, Vitor. Rapidinho, Pavi? Promete? Por que é que Gonçalves Dias não está preso da mesma maneira que Anderson Torres está? Se isso é um Estado Democrático de Direito e a lei se aplica para todos, deveria. Por que é que Lula não foi afastado da presidência? Da mesma maneira que Ibanez Rocha foi. Ambos têm a mesma situação que ambos hoje. E, o que é imperioso, porque Alexandre de Moraes tinha conhecimento de tudo. E isso que nós temos conhecimento é só a ponta do iceberg. Alexandre de Moraes não tem a mínima condição de continuar na relatoria desses casos. E aí E aí E aí Obrigado.